Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Garimpo do Mês que é aquele vídeo que eu mostro as peças que eu garimpei no último mês e mostro os looks aqui e conto as lojas que eu encontrei. E aí, só para ficar claro, Garimpo do Mês aqui no meu canal não quer dizer que são de promoções, de peças em liquidação, não, são de peças que na minha opinião valem a pena serem vestidas ou pelo estilo ou até mesmo pelo preço. O que eu quero dizer é que não é um garimpo de peças baratas, é um garimpo de peças que valem a pena serem vestidas, beleza? Então vamos lá, separei 11 looks aqui para mostrar para vocês, então tem look para caramba e fica ligado que todos eles estão nessa pegada que dá para usar agora no verão 2020, estão com essa tendência do verão, beleza? Então vamos lá, primeiro look que eu separei aqui é esse, com essa camiseta verde militar, eu me amarro em verde militar essa camiseta ela tem capuz e a manga dela é um pouco mais curta e assim, no vídeo parece que é moletom mas ela não é de moletom, é um tecido mais grosso de algodão, mas não chega a ser moletom. Cara, ela tem o corte dela é longline, que é aquele corte um pouco maior, ela é mais comprida, tem a galera que curte esse estilo estilo mais street, mais urbano, eu gosto dessa pegada, eu acho que dá uma silhueta legal para o corpo no caso de quem for muito baixo, pode ser que esse estilo de camiseta não vai te favorecer porque vai dar a impressão de que você está mais baixo e aí é só você ter uma noção aí mais ou menos do seu corpo para você ver se vai ficar legal ou não. Outra peça que eu separei que está nesse look aqui é essa calça, ela tem jeans ácido, que é esse tipo de lavagem que ela tem, ela é destroyed, tem esse rasgado no joelho, no meio da coxa. Cara, eu me amarrei demais nessa calça e se liga aqui nesse look eu dobrei a barra ali para ficar retinho, que isso é uma parada muito importante gente, até gravei um vídeo aqui no canal já falando de algumas dicas para você ficar estiloso e você não estar com a calça embolada cara, você já anda 50% aí para o seu look ficar estiloso, beleza? Então dá uma olhada, está embolada dá umas dobras ali que a gente, que fica tudo certo. Segundo o look, eu coloquei a mesma camiseta que eu estava antes com capuz e aí eu achei essa bermuda, é uma bermuda de sarja num tom bem parecido da camiseta e eu achei legal fazer ele quase um monocromático, né? Não é um monocromático porque o tênis é um tênis branco, mas ficou um tom sobre tom, gostei bastante, a bermuda ela era bem compridona, eu dei umas 2 ou 3 dobras e aí ficou na altura do joelho, gostei muito desse look aqui. Esses dois looks que eu mostrei até agora, eles são da Renner e eu vou deixar o link dessas peças aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Então, curtiu alguma dessas peças que eu vou mostrar no vídeo? Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque se tiver na loja online das marcas que eu vou falando aqui, vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Segundo look também é lá da Renner, essa camiseta verde militar escrito Venice, maneiríssima, me amarrei muito nessa estampa e essa camiseta aqui ela também tem uma pegada longline, eu não digo que ela é oversize só para dar essa diferenciação, por conta da manga. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo a diferença de uma camiseta longline e oversize, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado também, qualquer coisa vai lá dar uma olhada. E aí eu coloquei essa bermuda jeans destróide também, lavagem jeans ácido, ainda mais sendo destróide e esse tom um pouco mais claro, fica muito irado. Próximo look é esse daqui que a camiseta tem a mesma modelagem da anterior que eu mostrei, que é aquela verde militar, também tem capuz, a manga um pouco mais curta. E aí essa camiseta ela tá com a estampa T-Dye, que é esse manchado aí, enfim, é uma parada bem, tá bem alta o T-Dye, tá bem alta desde o inverno, continua com a gente no verão. A diferença é que tem essa troca, né, das roupas de inverno para verão, mas a estampa continua. Gostei muito e aí eu já coloquei com esse short preto. Cara, muito irado esse short, eu comprei um igual a esse branco, até falei aqui no canal, no vídeo de top 3, eu vou deixar esse vídeo aqui também no primeiro comentário fixado, eu falei do branco, que eu comprei, os looks que eu consegui montar, enfim, vai lá dar uma olhada que pode abrir a tua mente aí. E aí é o seguinte, gente, eu tô deixando todos os looks com a numeração, vocês podem ver aí, que tá no caso do lado de cá, né, pode ver que tá a numeração dos looks, então vai olhando aí e vai me contando nos comentários qual desses looks você mais curtiu, qual que você compraria. Você coloca um número aí que aí eu vou saber qual é o look que vocês curtiram, enfim, qual que vocês estão gostando, pra saber se o nosso gosto tá parecido. E aí, próximo look é esse aqui também, uma estampa T-Dye, só que no caso, esse aqui já tá com aquela técnica de espiral. Esse aqui é branco com azul, achei bem legal, coloquei com essa bermuda jeans, é uma bermuda jeans clara, lisa, não é destroyed, também tem uma dobra ali na barra, porque, cara, tem isso, a maioria das lojas tem mais essas bermudas mais compridonas. A Zara é uma loja que tem mais bermudas, ou bermudas na altura do joelho, ou acima do joelho, ou shorts, que eu também já falei dessa diferença de bermuda pra short. Outro look também é esse aqui, T-Dye. Esse short que eu tô aqui no dia é o branco que eu falei que eu comprei, só que, na verdade, esse aqui é o M. No dia que eu fui na loja, eu já tinha comprado o meu branco, e nesse dia que eu tava aqui na loja, não tinha P. O meu tamanho é P. Esse aqui que eu tô mostrando no vídeo, ele é o M. Então ele tá um pouquinho grande, o caimento não tá muito legal, mas eu botei mais pra vocês verem a questão da palheta de cor. Próximo look, já coloquei pra galera que curte um estilo mais refinado e tal, às vezes não gosta de uma parada tão criativa, tão esportiva, vocês me pedem pra criar mais looks assim, mostrar pra vocês. Então, montei esse daqui que tá com essa camisa de botão de manga comprida, ela é de linho. Essa camisa, ela veste muito bem e ela é muito arejada. Gente, linho é um ótimo tecido pra você apostar agora no verão, que aí você não precisa, de repente, ficar com medo de colocar uma camisa de botão e passar calor. Claro que uma camisa de botão de manga comprida, ela vai esquentar muito mais que uma camiseta de malha. Mas, se for uma camisa de botão de linho, já vai dar uma segurada ali, porque o linho é mais arejado. Só você ir pela mentalidade. Quanto mais natural o tecido for, mais arejado ele é. Quanto mais sintético ele for, mais ele vai te esquentar. Então, é só você dar uma olhada na etiqueta de composição e você ver. Se tiver poliéster, elastano, poliamida, você pode ter certeza que já vai ser um tecido que vai te esquentar um pouco mais. E aí, agora, pro verão, não é interessante. Então, você tem que ir pro algodão, pro linho, e essa é mais ou menos a pegada. E aí, eu coloquei com essa calça, essa calça cinza. Eu gosto muito desse tom. É um tom bem refinado, bem atualizado, e ele dá uma leveza, uma clareza pro look. Não fica aquele look pesado. Você pode ver que esse aqui é um look que dá pra usar durante o dia. De repente, no almoço, de repente, se você vai num evento um pouco mais informal, dá pra você usar. Eu não digo que dá pra usar no casamento, porque eu tô com tênis. E aí, também vai depender do dress code ali do casamento. Mas, se é um casamento na beira da praia, ou no campo, dá até pra você apostar nesse look aqui. De repente, coloca um blazer. Ou, se for um casamento mais despojado, nem o blazer você precisa colocar. Então, fica aí essa opção de look aqui. Outro look que eu separei, que a galera, quando eu postei no Instagram, ficou falando, pô, parece pijama e tal. Mas, é um look numa pegada mais diferente, uma pegada mais criativa, que é esse conjunto aqui. Ele é azul candy color. Ele é listrado. Uma listra bem fininha ali, branca. E eu gostei muito, com short. É um look bem hypado. Cara, se você coloca, no caso que eu botei o tênis que eu tava no dia, que é esse tênis branco com solado caramel. Mas, cara, se coloca esse look aqui, com dead sneakers, cara, vai ficar muito irado. Tipo, um fila de rupto, ou algum outro nessa pegada, assim, mais robusta. Cara, muito hypado. Vai ficar muito estiloso esse look aqui. Todos os looks que eu mostrei até agora, eles são da Renner. Esse que eu tô mostrando agora, ele é da Hugo Boss. Cara, esse look pira, pira, porque eu pirei no dia que eu mostrei ele lá no meu Instagram. A galera que me segue no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, você tá dando mole. Lá eu falo muito conteúdo de cuidado masculino, moda masculina. E, às vezes, eu mostro muita coisa lá que eu não mostro aqui. Aqui eu meio que faço um compilado de algumas coisas, mas lá tem muito mais coisas. Então, me segue lá no Instagram também. Na verdade, tem coisa que eu mostro lá e me mostro aqui. Tem coisa que eu mostro aqui e não mostro lá. Então, me segue em tudo aí. Se tu curte conteúdo de cuidado masculino e de moda, cara, tu vai se amarrar. E aí, vamos lá. Esse casaco aqui, esse conjunto, no caso, ele preto com esses detalhes aqui, verde e neon, bem hypado, uma parada bem sofisticada. E aí, gente, me amarrei demais, vestia muito bem. Esse casaco, ele tinha um caimento perfeito demais. E eu gosto de casaco com essa pegada, que quando fecha, estilo esse que eu tô aqui agora também, que é de gola alta. Só não vou falar desse, porque eu vou falar dele em outro vídeo. Então, vamos focar nesse que eu tô falando aqui do lado. E aí, eu coloquei esse tênis, gente. Esse tênis de cano alto também é lá da Hugo Boss. Cara, eu achei ele muito irado, muito sinistro. Ele era muito alto. Engraçado que não parece, né? Mas, na hora que eu coloquei ele, cara, eu acho que eu 5 centímetros maior. Ele é muito alto. Fora que confortável extremo, o nível de conforto desse tênis aqui. E aí, me amarrei muito nesse look aqui. Bora pro próximo look que eu separei. É o penúltimo look. Esse look eu separei na fila. Inclusive, esse look eu mostrei lá no garimpo de sexta, lá no Instagram. Por isso que eu tô te dizendo. Me segue lá no Instagram, porque lá eu mostrei três looks no garimpo de sexta. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar só dois looks desse garimpo que eu mostrei lá no Instagram. E aí, foi na fila. Pirei demais. Pirei num nível, assim, não tem nem como falar aqui. Esse look, eu trouxe ele praticamente todo pra casa. Eu só não trouxe o... Foi look tossindo. É... Eu só não trouxe o fila de rupto, mas eu trouxe essa calça estilo... Ela... Eu até lá no garimpo de sexta eu falei que era uma calça jogger. Mas, na verdade, ela é uma track paint. E aí, ela tem zíper ali pra ficar mais justa na barra. Tem essa logo da fila emborrachado. Essa listra aí na perna. Essa listra é uma boa, porque ela dá uma alongada. Então, você que é baixo ou você que aparecer um pouco mais alto, você usar calças que tem listras nas laterais, isso vai te ajudar a parecer que você tá mais alto. E aí, coloquei essa camiseta aí com a logo da fila na frente. Tem a logo da fila maior atrás. E botei também essa pochete. Eu tava louco por uma pochete. Eu até trouxe... Enfim, eu trouxe... Eu falei, né? Só não trouxe o fila de rupto, porque eu não trouxe... Eu, no lugar, eu trouxe o fila track. E aí... Mas eu também vou mostrar em outro vídeo pra vocês o fila track. E aí... É isso, cara! Pirei demais nesse look. Eu tô pra te dizer que eu acho que de todos os looks... Ai, cara, esse garimpo desse mês tá difícil escolher o melhor. Um único melhor. Mas, assim, esse aqui é um que eu curti muito. Tá no meu top 3 aqui desse vídeo. Bora pro próximo look. Também foi lá na fila que eu montei. Esse aqui já é, no caso, é um fila a track, mas não foi esse que eu trouxe. Eu trouxe um... Eu quase trouxe esse, mas como eu já tenho tanto tênis branco, eu achei melhor trazer um outro. Então, não foi esse que eu trouxe. E aí, essa calça que eu tô também é uma track pant, só que ela tem o bolso ali na lateral, lá no vídeo do garimpo de sexto. Eu até falei que era uma calça cargo. Mas, enfim, é pra galera entender melhor qual é o tipo da calça, que é a que tem o bolso na lateral. Mas, na verdade, isso aqui é uma track pant. E aí, eu coloquei essa camiseta escrito runner aí, bem esportiva. Então, esse look aqui ficou bem esportivo. Eu tô pra dizer que esse foi um dos melhores garimpos que eu fiz esse ano. Eu curti muito, ainda mais esses looks da fila. Eu pirei demais nesses looks. E você que curte conteúdo de moda e cuidado masculino e ainda não tá inscrito aqui no canal, cara, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada. Você vai se amarra, vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema. Eles estão aqui pra você assistir mesmo, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comenta aqui embaixo, pochete, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral. Esse comentário de vocês, vocês assistirem até o final, isso me ajuda demais, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!